Música Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta é Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada é E o tudo é ter Quero Te adorar Ainda que a figueira não florestar Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Tu permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a Ti Fiel, Senhor Meu Deus Meu Deus Fiel a mim A minha oferta é Eu ofereço a Ti Fiel, Senhor Meu Deus Meu Deus Pra reconhecer Que nada tem Tudo é fiel, Senhor Tudo é fiel, Senhor Eu quero Te adorar Ainda que a figueira Ainda que a figueira não floreça Quero me alegrar Eu quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem A vitória vem Ela vem Ela vem Ela vem Ela vem Tem tempo pra ela vem Ela vem Ela vem Pois Tu és fiel, Senhor Fiel 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 Mas Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E aí, chacabon, chacabon Você pode dizer que ele é fiel? Quem pode dizer que ele é fiel? Sei que tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Em meio às guerras, em meio às lutas Em meio às perseguições Tu és sempre fiel A igreja pode dizer que ele é fiel Porque ele é fiel Ele é poderoso Ele é fiel Abra a boca e diga que ele é fiel Ele é fiel Fiel Senhor, meu Deus Fiel a mim E tu és fiel Fecha os teus olhos Fecha os olhos Fecha o olho, gente Fecha o olho e diga pra ele que ele é fiel Abra a tua boca, tu tá vivo porque ele é fiel Tu tá de pé porque ele é fiel Tá viva porque ele é fiel Tá de pé porque ele é fiel É que a mancha de glória Que ainda que eu não mereço Eu não mereço Você não merece Mas pela graça O amigo Só a igreja Fecha os teus olhos Só a igreja Só a igreja Tu és fiel Só a igreja Canta que ele é fiel Só a igreja Tu és fiel Fala pra ele Que ainda que eu não mereço Eu não mereço A gente erra toda hora A gente perca toda hora A gente falha toda hora Mas ele permanece fiel Fiel a mim Fiel Senhor Meu Deus Fiel A igreja A mim A todos nós Ele é fiel Tu és fiel Senhor Eu sei que tu és Fiel Pois fiel Pois fiel Senhor Adore a Ele Porque Ele é digno da honra Ele é digno da glória E Ele é digno do louvor O louvor é pra Ele E permaneces assim Fiel Fiel a mim Fiel Senhor Meu Deus Ele permanece sempre fiel Independente das guerras Ele é fiel Independente das tuas lutas E do processo que você está vivenciando Aprenda Ele é fiel Se você está com vida Ele é fiel Ele é fiel Acredite Ele é fiel Você veio aqui pra poder prestar Ele um culto E não Ele um culto A você Você sai da tua casa Segunda, terça, quarta Domingo Vem pra cá pra você Prestar um culto pra Ele É pra você e eu No culto não é pra você É pra Ele Porque Ele é fiel O problema É que a gente vem pra cá Esperando algo dEle A gente entra por essas portas Esperando algo Da parte de Deus Sendo que é Ele Que tem que receber Ele vem de você Ele é fiel Ele é grande É poderoso É majestoso E Ele É ser adorado Aprenda a dizer que Ele é grande Aprenda a dizer que Ele é fiel Mas de coração Porque Ele conhece quem é verdadeiro E Ele sabe quem é falso Preste um verdadeiro culto ao Senhor Culto não é pra mim Nem pra você Mas o culto é pra Ele Então vem pra cá E dá o culto pra Ele Tô quebrada Dá o culto pra Ele Mas eu vou tebrada Tô machucada E o safão entrega A senhora não sabe Bastora Como eu entrei por essas portas Padeci essa semana Perseguição e tudo quanto era lá Presta um culto pra Ele Dá o culto pra Ele Entrega o teu coração a Ele Entrega tudo A qual entrega pra Ele Ele quer tudo no altar Ele quer no altar Ele quer tudo no altar O problema é que a gente vem esperando algo do altar Palhaçada é essa Que palhaçada é essa A gente vem pra cá esperando algo Esperando algo de Deus Sendo que eu que tenho que dar pra Ele Porque Ele é fiel Eu tô viva Porque Ele é fiel na minha vida Se eu ando como? Acordo Durmo e levanto É porque Ele é fiel É mesmo A gente não reconhece O poderinho de Deus A gente não reconhece Zaninha A gente se sente Se sente o quê? Nós somos pó E se não for a presença de Deus Não estaremos de pé Aprenda a prestar um culto Ao Rei da Glória Aprenda a dar um culto pra Ele Venha pra cá Com o coração aberto Esquece quem tá do lado A gente se preocupa com o salto do outro A gente se preocupa com a roupa do outro Ou seja lá o que for que tá do lado Passou, você tá olhando Você se preocupe E dá um culto pra Ele Dessa maneira Não Mentira É mentira Deus quer verdadeiros E que prestem a Ele culto Verdadeiramente de coração Porque Ele é fiel Eu posso ser fiel Mas Ele não Ele permanece fiel Que Deus abençoe sua vida Em nome de Jesus Amém Amém Amém